Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Antes que eu entre no tema principal desse vídeo, que é um tema muito importante, eu quero lhe fazer uma pergunta que eu queria que você deixasse para mim nos comentários. Quando você é ofendido, qual a sua reação? Qual foi, por exemplo, a última ofensa que você recebeu e o que foi que você fez? Aqui no canal, há um ano atrás eu falo de determinado assunto e olha os tipos de comentários que eu recebia há um ano atrás. Há um ano atrás, olha o que o doutor Petrônio escreveu. Deixa de mentiras, rapaz. Todo dia você vem com história fiada. Você e esses políticos corruptos e, não vou dizer o restante, fica só enrolando o trabalhador. Olha a doutora Rita Cássio que ela escreveu para mim. Você fica criando novidades, afirmando assuntos bancários inexistentes. Não faça isso, você pode se prejudicar futuramente. Fale só a verdade, somente a verdade. E para encerrar os elogios, olha o doutor Givanildo. Até parece que dinheiro é tão fácil assim como vocês falam. Pior que só vocês têm as informações. Num, aí o restante eu não vou dizer, viu? Então, esse era o tipo de comentário e tantos outros que eu recebia há um ano atrás, quando eu falava que mais de 10 milhões de trabalhadores poderiam sacar em média de R$ 1.700 a R$ 3.000. Mas, na época, muitas ofensas vieram e como eu reagi? Eu reagi conforme o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 11, que diz assim, ó. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Então, eu lembrei disso. Preciso ignorar as ofensas. E também, melhor, ainda mais o meu trabalho. E aí, eu comecei atrás de relatórios, comecei atrás de balancetes e comecei, então, a fundamentar ainda mais as nossas informações aqui no canal. E olha só o resultado um ano depois. Há dois meses atrás, o doutor Pedro Henrique escreveu, boa tarde. Graças a seu programa, meu pai vai sacar R$ 5.447. Muito obrigado, Rio Grande do Sul. O doutor HM50, há duas semanas atrás, duas semanas atrás, escreveu. Tenho disponível valores do PIS para sacar quantia de R$ 1.428,76. Trabalhei com carteira assinada entre R$ 86 e R$ 88. Sou de São Paulo, cidade de Campinas. Hoje, dia 20 do sete. Dia 20 do sete, mês passado aí, o doutor HM50 sacou R$ 1.428,76. E aí, eu comecei, então, a mostrar os extratos das pessoas, porque elas estavam sacando esses valores e eu pedia toda vez que você sacar, mande para mim lá no Instagram, doutor.equilibrio e eu ainda te mando R$ 100. E aí, o doutor Leandro, há 10 dias atrás, escreveu. Um extrato desse é da minha mãe, que sacou. E graças às instruções, doutor Equilibrio, ela ganhou R$ 100 do canal. Obrigado. Então, os R$ 100 que eu estou dando para as pessoas que sacaram a cota do PIS, é só uma forma de agradecer por ela ser confiada no meu trabalho. trabalho. Então, há um ano atrás, eu recebia muitas ofensas de pessoas que não me conheciam. Mas eu decidi fazer o que Provérbios ensinou no capítulo 19, que é o quê? Ignorar as ofensas. Então, se você está sendo ofendido por alguma pessoa, entenda uma coisa, apenas ignore. E melhora o seu trabalho cada vez mais, porque os resultados certamente virão. Então, se você está sendo verdadeiro com você mesmo, se você acredita no que você está fazendo, apenas ignore as ofensas. Então, entenda que, diariamente, sempre vai ter alguém para te ofender. O que você vai fazer? Apenas ignorar e segue o fluxo. Então, antes que eu entre no tema principal desse assunto, esse conselho foi importante, porque eu não sou uma máquina e você também não é uma máquina apenas para estar passando informação. Você tem situações no dia a dia que precisa enfrentar. E eu também. E vale a pena a gente, às vezes, compartilhar alguns conselhos como esse. Então, depois do nosso conselho, vamos lá. Doutor, que valores são esses? São valores da cota do PIS-PASEP. Tanto para você que é trabalhador da área privada, quanto para você que é da área pública, ok? O PIS para quem é da área privada e o PASEP para quem é da área pública. Hoje, gente, hoje, já existe uma forma de você consultar se tem valores disponíveis e sacar sem precisar ir em uma agência. Tudo através do aplicativo do FGTS. Não tem mais aquela necessidade de, ah, eu vou em uma agência e só o atendente da caixa tem o extrato. Ah, não. Hoje, você consegue sacar somente a sessão do aplicativo do FGTS. Doutor, então, quem tem direito? Tem direito quem trabalhou de 71 a 88. Ah, doutor, eu não trabalhei nessa época. Mas o seu pai ou a sua mãe pode ter trabalhado nessa época. São mais de 10 milhões de trabalhadores, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai apenas baixar o aplicativo do FGTS. Eu vou deixar ao final desse vídeo o passo a passo para você baixar e toda a instrução para que você possa, então, sacar os seus valores, ok? Você vai apenas baixar o aplicativo do FGTS. Se você for baixar para consultar o seu saldo, você vai baixar o aplicativo do FGTS e vai entrar com os seus dados. Se você for consultar os dados do seu pai ou da sua mãe que faleceu, você também vai baixar o aplicativo do FGTS e vai entrar com os seus dados. Ao final, é que você vai colocar os dados do seu pai ou da sua mãe em caso de falecimento. E aí, o saque mais recente que eu tive foi de uma pessoa que conseguiu sacar lá R$730,25 no dia 30 de setembro de 2022. Você vê aí na tela aí, ó. Seu PIS para ZEP está liberado. Você pode solicitar o saque do valor pelo aplicativo. E lá está dizendo que são as cotas do PIS para quem trabalhou de 71 a 88. Então, entenda. Hoje não é mais necessário. Ah, eu tenho que ir na caixa. Não, gente. Você pode fazer pelo aplicativo do FGTS. Se não conseguiu por lá, aí você pode ir em uma agência da Caixa Econômica para tentar fazer isso, ok? Aqui no canal, eu não vou mais ficar me preocupando em ter que fundamentar isso para você. Porque você que é inscrito já sabe. Eu já mostrei extrato de gente que sacou. Eu já mostrei há um ano atrás balancetes da Caixa Econômica com esses valores. Hoje o valor é maior do que R$23,7 bilhões, ok? Você sabe que são mais de 10 milhões de trabalhadores para sacar. Então, por favor, não deixe de correr atrás dos seus direitos. E também, não esqueça. Ignore as ofensas. Agora você vai ficar com o passo a passo de como solicitar as cotas do PIS. Tanto para você, quanto para alguém que trabalhou nessa época do qual você é herdeiro. E aí, lembrando mais uma vez. Se você sacar, você pode me chamar no Instagram do doutor.equilibrio. E lá você me vê os comprovantes. E eu ainda transfiro para você R$100. Por que, doutor, você está fazendo isso? É só para você correr atrás dos seus direitos. Nós precisamos alcançar essas 10 milhões de pessoas. Então, agora fique com o nosso passo a passo. Então, meu doutor e minha doutora, eu estou aqui na minha conta do FGTS. Aqui você vê o meu nome, Charleston. E você vê também aí as minhas contas do FGTS. EBM, Banco Safra. Eu só trabalhei em duas empresas. Aí aqui, o que nos interessa é esse botão laranjinha bem aqui embaixo. Meus saques, ok? É nele que nós vamos clicar para ver a alternativa justamente da solicitação do saque, da cota do PIS ou também do PASEP. Tá bom? Então, vamos clicar em meus saques. Aí aparecem aqui as modalidades, modalidade de saque aniversário e modalidade de saque rescisão. E depois, outras modalidades, outras situações de saque. É isso que nos interessa, viu? Cliquei em outras situações de saque. Aí vai aparecer doença grave, falecimento do trabalhador, calamidade pública, apostadoria, inatividade, afastamento, suspensão, conta inativa. E o que nos interessa? PIS-PAZEP, falecimento do trabalhador. E PIS-PAZEP, modalidade destinada ao trabalhador que possui conta PIS-PAZEP. A diferença de um para o outro é que PIS-PAZEP, falecimento do trabalhador, é caso você seja reteiro de alguém. E PIS-PAZEP, modalidade destinada ao trabalhador, é caso você seja o próprio titular da cota do PIS ou do PASEP. Lembrando que para ter direito, é quem trabalhou de 71 a 88. Eu vou clicar aqui em modalidade destinada ao trabalhador para ver se tem alguma coisa. Mas é claro que eu não vou ter, porque eu só nasci em 89, né? Então, 89 eu só tinha um ano de idade. Claro que aqui vai aparecer para mim que não tem saldo, como agora. Trabalhador não possui saldo para saque. Então eu vou clicar aqui, entendi. E agora eu vou ver então... Ah, eu quero ver do meu pai, da minha mãe que faleceu. Eu quero ver se tem alguma coisa. Aí eu vou então na outra alternativa. Qual a alternativa? PIS-PAZEP, falecimento do trabalhador. É nela que eu vou verificar se tem alguma coisa para eles aqui. Eu vou clicar aqui e aí eu vou preencher as informações que me pedirem. Lembrando que antes tem as condições e os documentos. Documentação de identificação, que você vai precisar. A declaração de dependentes, firmada por Instituto Oficial de Previdência Social. E também uma CELF. Vai ter que ser necessário tirar uma CELF, tá ok? E aí depois você já vai vir aqui em solicitar saque, tá bom? Você vai clicar em solicitar saque e em seguida vai aparecer para você então preencher com os dados aí do falecido. CPF dele, nome dele e também o número do PIS e do PASEP. Quando você solicitar o saque e você preencher com os dados, se já aparecer valor para você sacar, aí você envia para mim no Instagram, doutor.equilibrio. Mas se para você apareceu, para que você ainda vai ser feita uma análise, então você ainda não ganhou. Só vai ganhar depois que você fizer a solicitação e aparecer valor disponível para saque, tá bom? Aí você envia para mim no Instagram, doutor.equilibrio. Esse incentivo é para que você então corra atrás dos seus direitos. E assim você me ajuda para que mais pessoas então façam o mesmo, tá bom? Então gente, é isso, o passo a passo é esse, bem simplesinho. Então é isso, meu doutor e minha doutora. Não esqueça, corra atrás dos seus direitos. Ou do direito de alguém que trabalhou nessa época e já faleceu e do qual você é herdeiro. Mas o mais importante de tudo, Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Quais ofensas você precisa ignorar nos últimos dias que talvez você tenha recebido? Um grande abraço, doutor.equilibrio. E até um próximo vídeo.